Música Sou o Fogaça, candidato a deputado estadual com o número 1789. Venho aqui firmar um compromisso com as famílias dos municípios de Porto Velho e Candês do Jamarim. Venho aqui pedir, assim, para a nossa comunidade, uma creche. Aqui tem várias mães com criança pequena que não tem como deixar, não tem quem deixar. Então a gente solicita uma creche para a gente poder deixar as crianças na creche, para a gente poder trabalhar em paz, sossegada, sem ter aquele medo de deixar essas crianças, porque hoje a gente não pode confiar em todo mundo. Eleito deputado estadual, vou destinar recursos das minhas emendas parlamentares para a construção de creches, para atender os quatro cantos de nossa cidade. Essas creches vão atender milhares de famílias que não têm onde deixar seus filhos e que precisam trabalhar para ajudar na renda familiar, ou estudar, ou se qualificar para o mercado de trabalho. Eu sou a Lúcia, aqui da creche, conhecida como Tia Lúcia, da creche aqui do Jardim Santana. Há 15 anos eu trabalho com criança, tenho um trabalho social, tenho uma creche comunitária, onde os pais ajudam como pode. Muitas mães precisam trabalhar e não têm onde deixar seus filhos. Crianças que ficam em casa, muitas vezes chorando, que os pais precisam sair fazer uma diária, mãe. E aí, como que fica? Precisamos de escola, precisamos cuidar das nossas criancinhas. Vou ajudar e apoiar a criação de creches comunitárias através das associações de bairros, para atender toda a população. Meu nome é Edilene, eu moro aqui no São Sebastião 2, a gente precisa de creche, porque a gente precisa trabalhar e não tem o que a gente deixar os filhos da gente. Segunda-feira mesmo era para mim que começava a trabalhar, aí eu não perdi o emprego porque eu não tive com quem deixar a minha filha. Conte comigo, você que é mãe, você que é pai, e você que quer tornar esse desejo realidade. Esse é meu compromisso com você, Fogaça Deputado Estadual. Dia 2 de outubro, vote 10-7-8-9. 10-7-8-9, Fogaça do site O Observador.